Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vocês já assistiram aquele vídeo que eu postei daquele iogurte natural, caseiro, maravilhoso, que vocês com meio copinho de iogurte, vocês fazem um litro de iogurte natural? Gente, pensa numa delícia aquele iogurte. E hoje eu resolvi fazer pra vocês um bolo de iogurte natural, usando aquele iogurte, gente. Pra quem não viu a receita, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A receita do iogurte natural. Gente, é maravilhoso aquele iogurte. Aí eu resolvi fazer o bolo, olha só, gente, olha que bolo fofo. Pensa numa fofura, gente, olha esse bolo, olha só, fofinho, super fofo, gente, fica assim uma delícia. E vocês fazem rapidinho, usando aquele iogurte natural, caseiro, que ficou maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse bolo, super fofo, e fica um sabor de iogurte, gente, uma delícia. Vamos pra receita do nosso... Pensa numa delícia, é esse bolo de iogurte natural. Vamos pra nossa receita do nosso bolo de iogurte natural caseiro, simples, fácil, rápido e delicioso. Vamos pra receita? Então, vamos pro nosso bolo de iogurte natural? Gente, mas eu vou fazer bolo de iogurte natural com aquele iogurte que eu fiz, que já tem no canal, hein? Vocês viram esse iogurte que eu fiz aquele dia, né? Ó. Olha que delícia, gente, olha só. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar um copinho de iogurte, ó, ó. Ó que delícia. Ele ficou mais firme no dia seguinte, viu, gente, ó. Então, eu vou usar um copinho de iogurte, tá bom? Vou encher o copinho aqui. Ó, então é um copinho de iogurte natural, tá? Vocês fizeram o iogurte? Ó, se vocês não quiser fazer o iogurte, aí vocês compram um copinho. A medida, gente, é, ó, é um copinho de iogurte, dois copinhos de farinha. Então, eu usei o mesmo copinho pra medir, tá? Um de iogurte, dois copinhos de farinha. Um copinho de açúcar. Aqui eu tenho três ovos grandes. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento e vou pegar meio copinho de óleo, tá bom? Então, eu tô usando meio de óleo. Gente, esse iogurte ficou maravilhoso. E vocês viram aí, né, gente? Com meio copinho, eu fiz um litro de iogurte, né? Então, vocês, um copinho dá pra fazer dois litros. Eu fiz um litro, né? Eu fiz um litro e depois eu guardei aquele pra fazer depois, fazer mais. Porque eu gosto de fazer receita com iogurte. Olha só. Ó. Essa textura do dia seguinte. Bom, agora eu vou bater isso aqui e depois eu vou acrescentar a farinha, tá bom? Olha essa mistura. Eu bati por uns dois minutos. Agora eu vou acrescentar a farinha. A farinha eu não vou bater muito, tá? É só misturar. Se vocês não quiserem bater a farinha, é só tirar o líquido daqui e misturando a farinha, tá? Agora eu vou dar uma batidinha só pra misturar. Mas não precisa bater muita farinha, tá bom, gente? Senão o bolo fica batumado. Tem que só dar uma batidinha de leve, só pra misturar toda a farinha. Já bati a farinha, agora eu vou acrescentar o fermento. Vou dar uma leve batidinha, só uma pulsada pra misturar o fermento. Também não bate muito o fermento, hein? Mas essa massa aqui, gente, ela não é muito pesada não, viu? Ó. Tá vendo? Não é muito pesada. Pode bater sossegada aí no liquidificador. Forno untado e enfarinhado. O meu forno, gente, já está pré-aquecido. A 190 graus. Vou deixar por 35 a 40 minutos. Cada um conheceu o forno, né, gente? Então, enfiou o palitinho? Saiu limpinho? Tá pronto o nosso bolo. Nosso bolo de iogurte natural caseiro. Gente, pensa numa delícia esse bolo. Gente, se você está vendo a receita e gostou, não se esqueça, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva no canal, assista o vídeo até o final. Tem gente que não assiste o vídeo até o final, depois a pessoa faz a pergunta que eu já respondi no vídeo. Tá? Aí vocês vão me perguntar, posso fazer com farinha de arroz? Gente, com farinha de arroz eu ainda não fiz esse bolo, tá bom? Eu só faço com farinha de trigo. Agora eu vou levar para o forno. 190 por 35 a 40 minutos. Enfiou um palitinho, saiu limpinho, tá pronto o bolo. Gente, o nosso bolo já assou. Deixei no meu forno, gente, deixei 35 minutos. Olha que bolo fofo. Super fofo, super fofo, gente. Olha isso. Ó, fofinho. Agora eu vou cortar para vocês verem a delícia que é esse bolo, gente. Ele fica super fofo, tá? Fica bem... Fica fofo. Não fica um bolo seco, fica um bolo úmido. Gente, esse bolo é uma delícia. Vocês já comeram? Comenta para mim no vídeo aí se vocês já fizeram bolo de iogurte natural. Deixa nos comentários se vocês já fizeram bolo de iogurte natural. Quem fez sabe que é uma delícia esse bolo, né? Olha só, ele fica super fofo, gente. A textura dele, olha isso. Olha como que ele fica. Ele é muito fofinho. Tá vendo? Gente, fica muito bom mesmo. Pode tomar com um cafezinho, um chazinho, hein? Pensa numa delícia. É esse bolo aqui, ó. Olha a delícia. Olha como que ele fica. Olha a textura dele, gente, ó. Tá vendo, ó? Ele fica super fofo, ó. Muito fofo. Olha isso. Ó, ó como que ele fica bem airadinho por dentro, ó. Tá vendo? Muito fofo, gente. É maravilhoso esse bolo, ó. A delícia. A fofura dele. É fofo demais, gente. É, ó. E super facinho de fazer. Vocês viram que não é difícil de fazer? Facinho a gente faz. E fica maravilhoso, ó. Muito bom mesmo, gente. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. O nosso bolo de iogurte natural caseiro. Ah, se vocês não quiser fazer o iogurte, gente, então vocês compram um potinho do iogurte, tá? O iogurte que eu fiz, gente, é o iogurte integral, tá bom? Compre um potinho do iogurte integral e faz. Olha só que delícia. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se você gostou, não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Dê um joinha. Ative o sininho, gente, pra receber notificação dos novos vídeos. E também assiste o vídeo do iogurte natural, tá? Que é muito fácil de fazer. Não dá trabalho, gente. Com meio copinho de iogurte, vocês fazem um litro de iogurte, tá? O meio copinho, gente, meio copinho, vocês fazem um litro de iogurte, tá bom? Eu acho que compensa muito, viu? Compensa demais, porque vocês fazem um litro, né? Com meio potinho. E fica assim maravilhoso esse bolo. E o iogurte também ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Gente, não esqueça. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, tá? Se não for inscrito. E dá um joinha. Não se esqueça do joinha. E comenta aqui se vocês já comeram bolo de iogurte natural. Muito obrigada.